Olá, começa agora mais uma edição do nosso programa Brasília de Perto e hoje nós vamos falar sobre Brasília como capital do rock. Por isso paramos nosso estúdio móvel na Concha Acústica. Projetado por Oscar Niemeyer, foi o primeiro grande palco da capital. Com a gente aqui para esse bate-papo está o pesquisador de rock nacional, Marcos Pinheiro. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Bem-vindo, Marcos. Para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem. Brasília, décadas de 70 e 80. Nas ruas, embaixo dos blocos e no antigo galpãozinho, jovens de classe média se reuniam para apresentações culturais. Música, teatro, poesia. Os encontros mensais foram apelidados de concerto-cabeças. Brasília, nessa época, teve seu sonho interrompido. Existia até uma palavra de ordem na época que era assim, circulando. Ou seja, não se juntavam pessoas naquela época. A censura no período não conseguiu coibir os encontros, que estimularam uma geração de grandes artistas como Zélia Duncan, Kassia Ehler, Oswaldo Montenegro, Plebe Rude e Capital Inicial, entre outros. Música, teatro, e a palha sua. Foi um capítulo muito importante da história do rock brasileiro, porque parece que a gente inseriu uma espécie de lucidez. Eu olho para trás assim, olha o que a gente conseguiu fazer sem um centavo do governo, né? Muito pelo contrário, o único contato que tínhamos com o poder público era na ponta de um cacetete. Normalmente aqui, né? Apanhando a polícia, fugindo da polícia, tendo que mandar música para a censura, chegando nos lugares, assim, a gente pegava numa lanchonete, chegava com uma tomada, ligava a tomada, fazia a chora, até a polícia aparecer, todo mundo saia correndo, sabe? Foi isso que fez, foi isso que deu essa base tão sólida para o rock de Brasília. Embalados por músicas como Que País É Esse? da Legião Urbana, os brasileiros foram às ruas por mais direitos políticos. Música, teatro, e a palha sua. As músicas de protesto já não usavam mais metáforas. Jovens de atitude fizeram de Brasília a capital do rock. Música, teatro, e a palha sua. Pois é, Marcos, o Felipe Seabra reclama que não tinha apoio naquela época. Hoje a gente tem o Fundo de Apoio à Cultura, temos patrocínio direto. Isso é suficiente? Como é que está a produção de roqueiros hoje em dia? Em termos de produção, em termos de bandas, de qualidade e quantidade, o Brasília está muito bem representado dentro do rock, em vários estilos, em vários segmentos. Essa geração dos anos 80, basicamente, eles trabalhavam mais ou menos em duas linhas de rock, que eram os filhos do punk, chamado pós-punk, e uma coisa vindo do rock progressivo, uma coisa meio hippie e tal, que tínhamos também bandas como o Mel da Terra ou o Pôr do Sol. Mas o que realmente se sobressaiu nessa geração dos anos 80 foi essa geração que veio do punk rock, com influências do punk rock como a Pleb Hood, a Legião Urbana e o Capital Inicial, e outras bandas que talvez não tenham tido esse destaque nacional, mas tiveram muita representatividade local. Hoje em dia, e isso já a partir dos anos 90, o rock em Brasília se multifacetou. Então vários estilos, várias tendências foram sendo absorvidas, porque a própria circulação de informações para Brasília se intensificou e ficou muito mais fácil. A primeira edição do Rock in Rio, em 1985, ela foi muito importante para essa divisão do mercado do rock no Brasil. A partir da realização daquele festival, que teve várias bandas internacionais, o mercado se abriu e passou a ter lançamentos internacionais simultaneamente no mercado brasileiro. Os discos passaram a ser lançados aqui. Até então, esses meninos aqui de Brasília e de outros lugares que gostavam de rock tinham que importar os discos, ou vinham, ou iam para os Estados Unidos ou para a Europa e traziam os discos para cá. E a circulação de informações era muito mais restrita. E o rock virou uma indústria aqui em Brasília, né, Matos? Movimentando empregos, movimentando renda também. A gente tem um exemplo da agência incubadora Circula, que atua como empresária de bandas aqui em Brasília. Só no ano passado, essa agência movimentou mais de um milhão e meio de reais. Segundo a agência, foram 120 shows com a participação de 110 bandas locais. Vamos assistir aqui um videozinho com um dos representantes dessa agência falando sobre o assunto. O FAQ tem que ser mais amplo para atender todas as linguagens, todas as vertentes artísticas. E aí, nesse sentido, eu acho que falta um pouco dialogar mais diretamente com as bandas para ver quais são as necessidades específicas delas. Pois é, o Fundo de Apoio à Cultura, o Fábio está falando aí que o fundo é muito amplo. Teria como ser mais direcionado, perguntar para as bandas o que elas precisam. Hoje o rock, a música, depende muito desse apoio do governo. E realmente acontece isso. Não sei se isso é um fator positivo de verdade. Não que a gente tenha que dispensar se existe essa possibilidade de ajuda, eu concordo que ela possa ser utilizada. Mas precisava ter uma maior atenção da iniciativa privada no Distrito Federal para a produção independente de Brasília. Até porque em ano de crise, por exemplo, esse ano que o governo está sem dinheiro, como é que fica essa dependência que a cultura tem do FAQ aqui? Exatamente. Então, quanto mais puder ser independente da verba do governo e você poder ter outros tipos de iniciativa que possam patrocinar, que possam subsidiar algum tipo de realização, seria muito importante. Mas infelizmente o Brasil, o Distrito Federal como um todo, tem essa dificuldade perene, desde sua fundação, da própria iniciativa privada incentivar. Uma outra questão, a gente tem palco de pote médio para essas bandas se lançarem e entrarem no mercado? O Porão do Rock acaba sendo o maior palco para os shows das bandas independentes, para os shows autorais e tal. Mas não é o único festival, a gente tem outros festivais aqui em Brasília também. Só que acontece que fica uma coisa muito assim, ah, tem o Porão do Rock e o resto do ano, fora alguns festivais pontuais, são palcos muito pequenos. Os próprios bares, pubs, estabelecimentos comerciais que abrem para a música ao vivo, por questões comerciais, eles acabam abrindo mais espaço para as bandas que fazem cover, e fazem tributo, porque sabem que o público vai, porque já conhece o repertório daquela banda e tudo mais, e vai ali para ouvir o que ele já conhece. E aí, é a grande dificuldade que as bandas autorais de Brasília, e não somente do rock, mas da música em geral, têm sofrido, é isso. Uma certa falta de curiosidade do público médio, brasileiro, em conhecer esse trabalho novo, em conhecer esse trabalho autoral e inédito. E essa produção está descentralizada hoje no DF, né? Toda a unidade, a unidade, a região administrativa aqui do DF tem uma produção de rock? Sim, sim, a gente tem bandas em Taguatinga, em Ceilândia, em Samambaia, no Gama, Guará, Sobradinho, né? Então tem várias unidades mesmo, com bandas atuando, produzindo, e fazendo seus próprios eventos, mas tem as dificuldades de patrocínio, e de público, quer dizer, às vezes a pessoa desiste, de tanto fazer, 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 e às vezes não tem uma resposta de público, ela meio que cansa, ela também tem que priorizar a sua vida pessoal, tem que ganhar o seu dinheiro, né? É normal. A gente tem uma participação pelas redes sociais, Marcos, o Fernando Castro disse a capital, continua sendo o berço de muitas bandas, mas ele acha que é necessário mais apoio cultural, e sugere até mesmo a criação do rock em Brasília, em uma alusão aí ao rock em Rio. É viável uma proposta como essa? É, o Porão do Rock, de uma certa forma, assim, ele tem essa proposta de trazer, assim, não é um festival só de bandas em Brasília, mas é um festival que já ao longo desses 17 anos, 18, 18ª edição vai ser realizado esse ano, abriu espaço para várias bandas locais. Então, assim, você tem várias iniciativas em Brasília, de pessoas, músicos ou produtores, que estão tentando movimentar a cena local, mas lidando com essas dificuldades, como eu já falei. Marcos, e o Porão foi adiado pela terceira vez esse ano? Inicialmente ele aconteceria em agosto, né, como aconteceu nos dois últimos anos, ele passou para 31 de outubro e agora a data vai ser dia 5 de dezembro. E um dia só também, né? Um dia só, é, mas a previsão de ser um dia só já estava desde o primeiro semestre mesmo, devido a essa dificuldade, né? Vão ser 20 bandas divididas em três palcos, né, a gente sempre tem um palco dedicado mais ao rock pesado, e nesse processo de escolha das bandas, além das atrações nacionais e locais, A gente vai fazer três seletivas, uma no plano piloto, uma em Planaltina, uma em Itaguatinga, mais voltada para segmentos, né? Itaguatinga vai ser uma seletiva apenas para bandas de rock pesado, no plano piloto para outras bandas, e Planaltina para bandas daquela região, Planaltina, Sobradinho e cidades próximas, né? Ao longo dessas 17 edições que o Porão do Rock já fez, já realizou, já tiveram mais de 200 bandas diferentes do Distrito Federal, e hoje a gente tem aí, sei lá, umas 400 bandas atuando, né? A equipe do Fato Online foi para a noite brasiliense saber se o rock ainda é do gosto da população. Vamos conferir. Qual que é seu estilo musical favorito? Rock. Rock. Já nasci rock e roll. Não sei quem sou. A gente já dividiu o palco com Steve Wonder, Jason Mraz, Pitty. Quando a gente chega para tocar em alguma cidade, o pessoal meio que já tem um certo respeito por ser de Brasília, então a gente já meio que leva esse fardo nas costas de uma banda de Brasília, deixa eu ir lá para assistir, deve ser boa. A gente ligou para cá, procurou saber quem ia tocar, vimos qual era a banda e viemos para cá por conta disso. Eu tenho um filho de 3 anos de idade que já fala que é roqueiro. Brasília ainda é a capital do rock, com certeza. Marcos, nossa proximidade com Goiás tem uma influência natural do sertanejo, enfim, outros ritmos que também ganharam força nos últimos anos aqui na capital federal. Esse título de capital do rock, ele é sustentável, ele se sustenta? Consegue conciliar com essas outras vertentes musicais? Brasília tem uma produção de bandas muito intensa, né? Em qualidade e em quantidade, como eu falei. Mas realmente, como a gente mostrou agora nesse vídeo, você percebe que ali o artista que está se apresentando ali está fazendo uma versão, quer dizer, é aquilo que eu falei anteriormente. Muito do que se apresenta, as bandas, as artistas que se apresentam nesses pubs, nesses bares, são artistas que estão fazendo versões. Não que não exista espaço para o autoral, existe também, mas a maioria tem sido essa coisa da versão. O exemplo da Scalene, que ganhou projeção nacional aí, ganhou força com músicas autorais. Aliás, o Dona Scalene que a gente viu agora, eles são mais ou menos da mesma turma, né? Eles são até amigos, são próximos, eles começaram mais ou menos ao mesmo tempo, já tocaram várias vezes juntos e são bandas que estão aí como ponta de lances aí de mais uma geração do rock de Brasília. Muito obrigada, Marcos. Você que nos acompanha também, muito obrigada. Obrigado, Marcos. Obrigado a você. Até a próxima semana. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e, claro, pelo portal Fato Online. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho